Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1716, de hoje, segunda-feira, 5 de setembro de 2011, vamos às manchetes. Estado abre 15 mil vagas em concurso na área de saúde. Presidente da OAB pede que os segurados denunciem advogados aliciadores. Federal investiga a venda de dados de aposentados. Na sessão de AD, rei se emociona em Jerusalém. E mais, ainda na sessão de AD, estrela na Bienal, você vai saber a respeito de Hero e Duff. Parada gay, colonel PM é homenageada em Madureira. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. Coleção de profissionais de sucesso. Começa quarta-feira. Destaque-se mercado de trabalho. Juntando três vezes pagando R$ 7,80, você receberá um volume da coleção. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de um dia, você vai saber, vão mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vença Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu drive. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Provocando a professora. Um certo dia, Joãozinho pegou sua mochila e foi à escola com seus amigos. Quando chegou à escola, se sentou tranquilamente em seu lugar, de sempre, e chegou a professora de português. Ela se sentou e fez chamada. Assim, ó. Roberto, presente! Paulinho, presente! Joãozinho, Joãozinho, presente! Depois de uns 10 minutos, a professora resolve mandar todos os alunos fazerem uma redação. E o Joãozinho ficou pensando. Uma redação? Eu não tenho nem ideia de como fazer uma redação. A professora disse. Vamos, garotos, fazer uma redação. E depois, todos os alunos têm de ler. E depois, todos os alunos têm de ler a redação em voz alta para toda a sala de aula. A professora falou. Joãozinho, começa você a ler a sua. O Ubu tem pena no pé. A professora disse. Isso não é uma redação. Fala outra. O Ubu tem pena na cabeça. Essa, muito menos. Outra. E Joãozinho já estava nervoso e fala. O Ubu tem pena na cerveja caracu. E a professora responde. Que isso, Joãozinho? Mais respeito. E ele responde. O Ubu tem pena na cerveja caracu. Tem pena na cabeça. O Ubu tem pena no pé. O Ubu não tem pena na cerveja caracu. Porque a professora não quer. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim. A notícia mais quente do dia. Presidente da OAB pede que segurados denunciem advogados aliciadores. Federal investiga a venda de dados de aposentados. Empresas de minas, como a que o díamos por ontem, são alvos da polícia. Na internet, grupos comercializam informações sigilosas de segurados do INSS. Detalhes na página 18 do dia. No caderno ataque, entre as páginas 4 e 7, Flamengo de Tiago Neves perde para o Bahia. E Vasco é goleado pelo América Mineiro. Na página 15, Estado abre 15 mil vagas em concurso na área de saúde. Salário de médicos será de R$ 6.077,43. E de enfermeiros, R$ 2.402,64. Edital será lançado até o fim deste mês. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, chefe da Guarda Municipal convoca a população a denunciar má atuação de agentes. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, militares usam spray de pimenta e bala de borracha contra moradores no Alemão. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, sírios de Nazaré, na orla de Copacabana, reúne 30 mil fiéis. Parada gay. Coronel PM é homenageada em Madureira. Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Cláudio Santos, foi aplaudido pelos 50 mil integrantes da parada. Detalhes na página 10 do dia. Na sessão dia D, estrela na Bienal. Centenas de fãs adolescentes foram a atar de autógrafos de Hilary Tuff. Detalhes na página 31, na sessão dia D, no seu jornal dia. Ainda na sessão dia D, na página 35, o rei se emociona em Jerusalém. Muda as lamentações. Local sagrado para os judeus, foi visitado por Roberto Carlos em sua viagem a Israel. Ele usou um kipá, que é uma cobertura na cabeça. É tipo um paninho que se usa na cabeça. Só que um paninho pequeno. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Débora Evelyn e Barbapaz prestigiam Marmo Joistiano no teatro. A atriz subiu ao palco com o espetáculo Inverno da Luz Vermelha. Marjo Joistiano reestreou na noite de quinta-feira, já primeiro, no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. A peça O Inverno da Luz Vermelha, e contou com uma plateia repleta de famosos. Na trama, dois amigos em viagem para Amsterdã se relacionam com uma mesma garota no bairro da Luz Vermelha. Um ano depois, eles se reencontram e percebem como a experiência mexeu e mudou a vida de cada um deles. Barbapaz, Xuxa Lopes, Nelson Xavier, Bianca Castanho, Roberta Almeida, Débora Evelyn e Barbapaz foram alguns dos famosos que foram assistir ao espetáculo de Marjo Joistiano. Chiquinha do Chaves teme a violência no México. A atriz Maria Antonieta de Las Nieves mora nos Estados Unidos. A atriz mexicana Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha do Chaves, que atualmente mora nos Estados Unidos, afirmou que só voltará ao México quando a situação melhorar, pois teme por sua segurança. Em entrevista ao jornal local El Universal, a artista que na segunda-feira, dia 29, estreou a novela Amar de Nuevo, do canal mexicano Cadena 3, disse que seus filhos não a deixam voltar ao país. Tenho muito medo e por causa dos meus filhos eu não vou. Terminando este ano, eu queria estar no México. Eles dizem, mãe, você não tem guarda-costas, nem anda em carros blindados, não vai se sentir bem. No momento em que a situação melhorar, eu vou voltar. Adoro minha terra, disse Maria Antonieta. De Las Nieves se prepara para viajar ao Brasil e à Argentina, onde participará de uma homenagem pelos 40 anos do Chaves. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Após ofensa, Rafinha Bastos pede desculpas a Daniela Albuquerque. O humorista fez uma piada com o apresentador no CQC de 22 de agosto. Rafinha Bastos mostrou-se arrependido no programa CQC, exibido na segunda-feira, dia 29, na Band. Durante o quadro Top 5, o humorista pediu desculpas ao vivo para Daniela Albuquerque por causa de uma piada que ele fez na atração, que foi ao ar, no dia 22 de agosto. No programa da semana passada, depois da exibição de um vídeo em que Daniela Albuquerque aparece com dificuldade em falar a palavra octógono. Durante uma entrevista com o Victor Beufor, aí ela tinha falado octógono. Octógono? Octógono? Sei lá. Aí, Rafinha Bastos brincou com o apresentador do Manhã Maior da RISTV. É aí que você vê a paciência de um mestre das artes marciais. Porque se eu fosse eu, naquele momento, já dava uma cotovelada e dizia... É o que tolgo no cadela! Põe o seu nariz no lugar! Disse o Rafael. Arrependido, o humorista se desculpou ao vivo no programa desta segunda-feira, dia 29. Eu resolvi gerar um bom moço e falar dos meus pecados. Semana passada, aqui no Tafari, eu ofendi a apresentadora da RISTV, Daniela Albuquerque, e fui injusto. Não deveria ter dito aquilo. Por isso eu peço que você me perdoe, porque não foi certo o que eu fiz. É uma brincadeira de mau gosto, foi o que disse. É... Rafinha Bastos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1716, de hoje. Segunda-feira, 5 de setembro de 2011, fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vitou aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é Abapai. Fui! A gente se vitou aqui. A gente se vitou aqui. A gente se vitou aqui.